Vem a Bracatice porque nós vamos começar já o nosso diário das celebridades falando do ator Joaquim Lopes que compartilhou com os seguidores o susto que ele levou com a saúde. Presta atenção gente, ele disse que precisou passar por cirurgia por causa de uma infecção bacteriana. O ator falou que machucou o cotovelo na mesa ou na parede. Na verdade ele nem se lembra direito onde foi, mas o que era apenas um machucadinho evoluiu para uma bursite e precisou ser operado e agora ele passa bem. E é aquela coisa, são acidentes domésticos que você pensa que é algo simples. Ele arranhou apenas o cotovelo, provavelmente coçou ali com a mão, com a unha mais suja, entrou uma bactéria e teve que passar por uma cirurgia. Acidentes domésticos que todos nós enfrentamos, né Renata? Faz parte, né? Faz parte, né? Mas tem que ter todo o cuidado, é pouco, né meu amigo? É isso aí, é isso aí. Que bom que ele tá bem, que bom que você tá bem também, isso é mais importante. Olha só minha gente, Preta Gil que revelou recentemente a volta do câncer, ganhou uma serenata do pai Gilberto Gil. Olha que bonito isso. A Preta passou o fim de semana em casa ao lado do pai da madrasta Flora Gil. No vídeo publicado nas redes sociais, o cantor Gilberto Gil aparece sentado na cama, tocando violão. Tá vendo só? A filha, Preta, acompanha a homenagem sentada em uma cadeira. Recentemente, Preta Gil veio a público contar que o câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo, ainda durante o período de remissão. Ela foi diagnosticada, como você se lembra, pela primeira vez com câncer de intestino no início de 2023. Em dezembro, no finalzinho do ano, chegou a anunciar o fim do tratamento da doença. Agora ela tá tratando de novo, se Deus quiser vai dar tudo certo e ela vai passar por isso da melhor forma possível, né Tice? Pois é, logo, logo estaremos comemorando. Agora a atriz Thayla, ela mostrou toda orgulhosa, gente, aos seguidores, o filho de dois aninhos na aula de jiu-jitsu. O pequeno Francisco era só sorrisos ao lado dos papais corujas. Olha, na publicação, a atriz escreveu, tive que me segurar pra conter as lágrimas. Usando um kimono, o menino fez alguns movimentos de jiu-jitsu ao lado do professor. O Francisco é o filho mais velho da Thayla Ayla com o ator Renato Góes. Eles também são pais da Tereza, que tem apenas um aninho. Olha que coisa mais fofa, gente! Que coisa linda! E que bacana, já tá? É todo introduzido aí no esporte, no jiu-jitsu, muito legal. E o tamanho do kimono, gente, eu não aguento isso. A cantora Fafá de Belém surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo dela tomando banho. A postagem foi para comemorar mais uma conquista, depois de ficar de cadeira de rodas após um acidente doméstico em que Fafá machucou o joelho. Fafá resolveu dividir a alegria de voltar a andar e de conseguir tomar banho em pé. A cantora disse que depois de duas semanas de tratamento intensivo, ainda sente receio, caminha devagar, mas que tá feliz com a evolução. São pequenas conquistas que a gente nem percebe no dia a dia. Como a gente dá valor, né? De você abrir e fechar a mão, de você levantar pra tomar um banho sozinha. E quando você tá um pouquinho imobilizado, você percebe o quanto que faz falta melhoras, viu, Fafá? Cada vez mais. Um beijo, minha amiga querida. Uma boa recuperação pra você. A gente também fica muito feliz de você estar bem. A modelo Solange Frazão causou espanto nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos mostrando o antes e o depois. Solange Frazão sempre foi um exemplo de boa forma. Agora, aos 61 anos, continua linda. Alguns registros mostrados têm 26 anos de diferença entre as fotos. Parece até que o tempo realmente não passou pra ela. Alguns internautas disseram que ela até melhorou com o passar dos anos. Tá ainda mais bonita. Solange disse que nunca fez lipo ou preenchimento facial. Apenas botox recentemente. E ela escreveu que a vida é feita de escolhas. E que o externo sempre mostra o quanto você zela pela saúde. Um beijo, Solange. Tem que se cuidar mesmo. Maravilhosa. Eu fazia antigamente uma academia e encontrava com ela e falava Minha filha, o que você come? O que você toma? Eu quero seguir esse exemplo porque ela é linda e realmente ela vai ficando mais linda com o tempo. Parabéns. São escolhas, né? São escolhas e é sempre muito voltada pra alimentação, pra atividade física, cuidando do corpo. É isso. A gente é o que a gente come, entendeu? Eu tô nessa vibe de pensar quando eu vou comer, a gente é o que a gente come e é isso. Vamos escolher. Vamos fazer escolhas certas. Agora, gente, Emílio Orcior Lu Neto, que interpretou o Ló em Gênesis, ele compartilhou um momento em família que encantou os seguidores dele. O ator foi ao teatro de metrô com a esposa, Mariana, e com o filho Lourenço, de 7 anos. E o menino, gente, ele fez questão de usar terno pra ver o pai. Olha que fofo! Ele foi pela primeira vez assistir o Emílio, que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça bonitinha, mas ordinária do Nelson Rodrigues. E ele foi assim, lindo. Aí, claro que os fãs adoraram ver essa elegância toda da família pra prestigiar o papai. Agora, por falar em novelas da Record, hoje, a partir das 9 da noite, tem mais um capítulo de Força de Mulher. E logo depois, você fica com as emoções de Gênesis. Então, gente, não dá pra perder, né? Tá bom demais. Isso aí. Imperdíveis mesmo, viu? Agora, ó, vamos falar de chique, de perrengue, porque a Juliana Baez enfrentou um engarrafamento inusitado durante um evento em Veneza. Esse engarrafamento eu queria, hein? A atriz estava super elegante, em um vestido rosa, cheio de pedrarias, e contou aos seguidores que ficou presa em um congestionamento de lanchas. Ah, que chique, né? A atriz que se divertiu com um perrengue chique esteve na cidade italiana para participar de um evento beneficente que acontece na mesma semana do famoso Festival de Cinema de Veneza. Aí é bom, hein? Esse engarrafamento é melhor do que esse que a gente pega na marginal todo dia, né, Renata? Eu acho que é bem melhor, viu? E de longo, de pedrarias, né? Não, eu ia ficar filmando as lanchas, vendo qual que é a mais bonita, qual que eu queria estar. De repente podia colocar uma do lado da outra, tipo quando é Réveillon, sabe? Que você vai passando de uma pra outra, assim, conhecendo, fazendo festa, aí pegando um drink, tá tudo certo, né? Chique. Mas ela chegou em tempo pro evento, deu tudo certo, viu? Chegou, que bom. Aliás, por falar em Veneza, e no Festival de Veneza, dois galãs de Hollywood causaram um grande frisson durante a passagem deles pelo evento na Itália. Por que será, hein? Os atores Brad Pitt e George Clooney chegaram ao evento numa lancha, olha só, trajando ternos claros e com óculos escuros. Esbanjando simpatia. Olha os dois chegando lá. Meu Deus. Dá uma olhada. Como é que é a cena? Meu Deus, será que a Juliana Paz pegou esse engarrafamento também? Peraí, peraí, peraí. Olha essa cena, calma. Olha, presta atenção nessa cena. Essa cena chamou a atenção. Olha o George Clooney fazendo chifrinho, chifrinho atrás da cabeça do amigo Brad Pitt. Quem nunca, né? Isso é coisa de amigo mesmo, né? Muito bom. Isso é coisa de amigo mesmo. Olha, a noite, o Brad apareceu pela primeira vez num tapete vermelho com a namorada Inês de Ramon. Bonita, né? Bonita ela, né? O romance com a designer de joias teria começado no ano passado, mas só foi assumido agora. E agora tá oficial, já foi até no tapete vermelho, tá tudo certo. O George Clooney, ao lado da esposa Amal, protagonizou um outro momento inusitado ao socorrer um fotógrafo, gente. Vamos mostrar, aí ó, tá vendo o momento? Olha lá, ele corre, olha o George Clooney correndo pra ajudar. O fotógrafo escorregou, caiu, enquanto fotografava o casal, tava ali fazendo o trabalho dele. Aí o George Clooney, muito gentil, olha lá, olha que legal, foi lá ajudar. Olha lá, ainda em Veneza, após a exibição do filme Lobos, estrelado pelos dois atores, Brad Pitt e George Clooney foram aplaudidos pelo público por quatro minutos. Fofinhos, né, Tiziane? Tá dançando, gente, que bonitinho. A cena dos dois ali em Veneza já parecia cena de filme, não era? Já parecia, né? Ó a dancinha, ó a dancinha. Tá aprovada a dancinha, Tiziane? Nossa, super aprovada, gente. Tá aprovada? Eu acho que eu vou ensinar eles a fazer uma dancinha melhor. Você vai? Tá bom, então. Então tá.